Ele não tá no clube, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí Filha da fã Pode ser que sim, pode ser que dá Tô chegando Filha da fã Filha da fã Filha da fã Ah, eu vou tomar um tiro Tô muito teta, cara Ah, vocês pularam? Ah, que medo de tomar um tiro Miro muito perto velho! Muito perto! Tá vendo ele já tá perto? Não tô! Cadê os caras? Mas tá muito escuro, deixa eu ligar meu gama! PVP! Eu não tenho gama, cara! Um que chama Gappa Ele dá luminosidade na tela, será que daria problema de usar? Não! Alguns usam isso mesmo! Vamos jogar Rust Eu acho que eu escutei ele, hein? Eu quero escutar a aria Até que horas? Até vocês aparecerem Você não viu onde eles logaram? Silêncio! Ai, filha da puta! Que pau no cu, cara! Ela assustou, velho! Ai! Opa! Achou ele! Ele tá atrás da árvore lá, ó! Que árvore? Cara, eu não sei te dizer, mano! É a primeira árvore ali, ó! Tipo... Olhando pro... Onde que vocês estão? Você tá vendo onde que eu tô, Pedro? Tô, eu tô vendo! Tô mirando nele! Só se ele foi pra trás agora! Eu não sei onde vocês estão, velho! Sabe como que eu te achei? Eu só vi a ponta da arma, cara! Puta, que bosta de arma! Ah, eu não tenho mais munição! Opa! Olha a conversinha! Não! Não tem mais munição de Mato Amores! Que bosta! Eu... Eu não acertei o tiro? Não! Onde que ele tá, JP? Ô, cara! Tava mirando na tua cabeça! Fazer muito o JP, né? Ele tá reto aqui, ó! JP! Onde que vocês estão, velho? Ali você! Ele disse que eu vou morrer, cara! Porque eu nada! Não tô enxergando. Na hora que você me deu um tiro, eu levei um susto! Nossa, velho! Tô bugado! Tô conseguindo correr! Já está chegando perto de vocês! Já estou chegando perto de vocês! Mas por onde, eu não sei! O cara tá nadando! Tô na ilha! Nossa, já pensou? O cara tá lá na puta de pariu. Um dia de sol. Pelo jeito acho que não. Pode ser que não apareça todo dia. Ah, vocês estão me vendo? Não vi, cara. Vocês ficaram quietos. É, ele cortou do nada. Fala aí, parceiro. Cara, se eu estivesse vendo ele, você acha que não ia estar gritando? Cara, vocês estão em cima do farol ainda? Cara, eu estou lá até do Pirva. Porra. Tem que dar. Tá de Timber, mano? Eu acho que todo tem, velho. Não, o... Eu tô? É a única coisa que eu tenho também. Eu não sei se tanca, velho. Com full skill, acho que não tanca, não. Não. Na cabeça não tanca, não. Na cabeça não tanca, mas no peito, tanca. Tá escutando o parro, JP? Eu tô, não. Eu não vi onde você deslogou, teto. Senão ele já era de lá pra te ver. Eu desloguei no meio dos servers. Não, na hora que ele logou, não deu pra ver onde que ele tava. Onde é que vocês estão? Vocês estão nadando? Vocês estão aonde? Porra. Porra, dá um tiro pra cima aí. Eu atirei. Não, mas faz tempo isso. Não, eu atirei agora. Não. Ah, eu tô de Matamores. Porra. Dá um tiro pra cima aí. Por que que você não atira? Porque eu tô sozinho. Por que a gente tem que morrer ou você tem que morrer? Não é, cara. Se vocês atiram, eu atiro. Eu tô de Timber. Ou não. Morri, morri. Tá pra direita. Tá pra direita do farol. Eu achei que tá lá na frente. Matei. Double kill. Mas também, porra. A gente fica no farol, velho. Nossa, eu tava lá do outro lado do campo de golfe, velho. Chegando naquelas casinhas. Nossa. Tchau. Tchau. Tchau.